Esse é o DJ G4 e esse beat é muito bom Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois joga a bola Mandelão dos caras, só mandelão Ela fala que é virgê mas é muito safadinha Se chover piroca ela faz o cu de sombrinha Se chover piroca ela faz o cu de sombrinha Se chover piroca ela faz o cu de sombrinha Se chover piroca ela faz o cu de sombrinha Se chover piroca ela faz o cu de sombrinha Esse é o DJ G4 e esse beat é muito bom Ele te come, te come, te come, te come e depois joga a bola Ele te come, te come, te come e depois joga a bola Ele te come, te come, te come e depois joga a bola Ele te come, te come, te come, te come e depois joga a bola Ele te come, te come, te come e depois joga a bola Ela fala que é virgê mas é muito safadinha Se chover piroca ela faz o cu de sombrinha Se chover piroca ela faz o cu de sombrinha Se chover piroca ela faz o cu de sombrinha Se chover piroca ela faz o cu de sombrinha Se chover piroca ela faz o cu de sombrinha